Shalom meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que esteja bem, desejo que o Eterno abençoe grandemente a vida, a família, o lar de cada um de vocês. Sei que estamos aí no final de ano já, né? Muitas pessoas já estão aí descansando um pouco, isso é bom para poder refletir um pouco como foi o ano, como passou, refletir também no próximo ano, naquilo que a gente deve fazer, tirar um tempo para isso realmente é muito bom. E uma reflexão que eu quero trazer aqui hoje é se pode pecar em nome de Jesus ou em nome de Deus, né? Como muitas pessoas adoram fazer nessas festas de fim de ano, porque a ideia das pessoas é a seguinte, o que importa é a minha boa intenção, o que importa é eu ter um bom coração. E o que eu digo é, de boas intenções, de bom coração, o inferno está cheio, porque o coração do homem é enganoso, como diz as escrituras. Então realmente vale a pena pecar em nome de Jesus, pecar em nome de Deus? Eu digo certamente que não. Ainda usar o nome do Messias ou do Criador para você pecar e para você achar que você tem o direito de pecar, é um pecado, é uma rebeldia e isso traz consequências graves, não é brincadeira. Uma coisa que eu sei e eu tenho total consciência é que o nosso Altíssimo, ele tem misericórdia do nosso tempo de ignorância. Quantos de nós já fizemos tantas coisas erradas e a gente nem fazia ideia que era errado? Então o Altíssimo, ele tem sim misericórdia do nosso tempo de ignorância. Quando a gente se depara com o conhecimento, percebe que estávamos errados e nos arrependemos genuinamente, porque a vontade dele é que todos venham ao arrependimento. Então sim, o Altíssimo tem misericórdia, mas a partir do momento que o conhecimento chega até nós, nós não somos mais tomados por inocentes e isso será cobrado de nós. Ao que muito é dado, muito será cobrado. E o que a gente vê nessa geração é que há uma geração que é concedida muito conhecimento, mas a grande maioria das pessoas não dão moral, não dão bola para esses conhecimentos e simplesmente os rejeita e preferem continuar vivendo suas vidas como se não houvesse amanhã, como se não importasse o mundo espiritual, como se não importasse ser obediente ao Criador, como se não importasse continuar com seus pecadinhos de estimação. E é triste de ver como que muitas pessoas se deparam com o conhecimento que o Natal é uma festa oriunda do paganismo, é uma festa que não agrada o Criador, que ele deixa claro nas Escrituras, que é para a gente não se amoldar aos costumes das nações, e mesmo assim a gente vê pessoas tentando justificar para comemorar. Sendo que, na verdade, o Altíssimo deixou claro, ele não ordenou e jamais quer que a gente celebre. Na verdade, nem o aniversário, nem a data de nascimento do Messias, ele ordenou que celebrasse. Uma coisa é a gente ter um memorial, mas celebrar ele não ordenou, e outra, não foi dia 25 de dezembro. O que se acredita, e eu particularmente acredito nessa hipótese, é que ele nasceu no dia 11 de setembro, exatamente o dia que foi tão profanado pelos acontecimentos que a gente sabe muito bem do que se trata, que foram meticulosamente planejados, e não da forma que a mídia costuma levantar. Então, eu creio que o Messias nasceu nessa data, até porque ele nasceu durante o período da festa dos tabernáculos, da festa das cabanas, e inclusive isso tem um cumprimento profético, já que em breve ele vai cumprir as três festas que faltam, ter um cumprimento no plano temporal, e vai estabelecer o reino vindouro para todos aqueles que nele confiarem e perseverarem até o fim. Então, meus irmãos, não há pecado em nome de Jesus, não há pecado em nome de Deus, isso será cobrado de todas as pessoas que dizem isso. Pecado não é brincadeira, rebeldia não é brincadeira, homenagear demônio dizendo que está homenageando ao Criador não é brincadeira. Se você quer celebrar alguma festa, alguma celebração, por que não celebrar as festas que o Criador ordenou para o seu povo, que são citadas em Levítico 23? Porque é a tentativa de justificar os seus pecados, já que você quer agradar gregos e troianos, já que você não quer se posicionar a favor do Pai perante as pessoas. Mas as Escrituras mesmo dizem, mais importa obedecer ao Criador do que obedecer aos homens. Eu sei que muitas pessoas têm um medo de rejeição por causa dos familiares não estarem no mesmo caminho, na mesma fé, e acabam cedendo e achando que não tem problema você ceder em algumas coisas. Mas quando se trata de algo tão sério quanto uma consagração, quanto uma celebração, e você sabendo que é errado, olha, sinto muito, mas isso será cobrado de você. Porque, como eu disse, quando a gente faz na ignorância, é uma coisa, mas quando a gente faz sabendo que é errado, aí a história já é bem diferente, entende? Então fica aqui essa reflexão, hoje o vídeo foi mais rápido, e lembre-se, não há pecado no nome do Messias, não há pecado no nome do Criador, seja a luz, se posicione a favor da luz. Natal é uma festa pagã, Natal não tem nada a ver com o nosso Salvador. No Natal, você quer saber se o Natal realmente é uma festa oriunda do Criador, oriunda do Evangelho do nosso Messias? Vê o que as pessoas fazem nesse dia, elas se consagram? Elas jejuam? Elas comem os alimentos que o Criador ordenou? Ou elas fazem exatamente o oposto, uma festa banhada de bebedice, as pessoas bebem, ficam alcoolizadas em nome do Criador, as pessoas comem alimentos impuros, como o porco, como outros alimentos impuros, as pessoas comem até falar chega cometendo o pecado da glutonaria, e dentre outras coisas, algumas pessoas vão ainda mais além, fazem coisas bem malignas, né? Enfim, analise pelas condutas das pessoas, será mesmo que elas estão homenageando o nosso Messias com essas condutas? Para mim é bem evidente que não. E por que que muitas pessoas, elas admitem que o Halloween é errado, vem do satanismo, não se deve celebrar, mesma coisa com o Carnaval, mas com o Natal elas não vêem problema, tipo assim, Halloween é paganismo, a gente não pode celebrar, Carnaval é paganismo, a gente não pode celebrar, mesmo que a Igreja Católica tenha dito que ressignificou tudo isso, mas o Natal não, o Natal pode, o Natal vem do paganismo, mas o Natal pode, o Natal a gente tem legalidade para comemorar, não fica incoerente isso não? Mas enfim meus irmãos, foi só essas reflexões durante o vídeo de hoje, espero que vocês fiquem bem, se cuidem nesse final de ano, venha um novo ano se iniciando por aí, e acima de tudo, todo santo dia, estejam em consagração, dediquem suas vidas ao Criador, busquem copiar o exemplo do nosso Messias, e ele sim é um exemplo para a gente seguir, e jamais faça aquilo que ele não faria, e em tudo na sua vida pergunte, será que o nosso Messias faria isso? Se ele não faria, não faça, se ele faria, faça, é isso, xalão a todos.